Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Hora ET Juros, está começando mais um episódio e hoje as convidados especiais serão as súmulas de Direito Constitucional sobre ação civil pública. Mas antes de começarmos, não se esqueça de inscrever no nosso canal, hein, galera? Vamos lá? Direito Constitucional, ação civil pública, súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para a proporação civil pública em defesa do patrimônio público. Direitos Fundamentais, súmula 280. O artigo 35 do Decreto-Lei 7.661 de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos 61 e 67 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Abeasdata. Súmula 2. Não cabe o habeasdata. Condição Federal, artigo 5º, inciso 72, letra A. Se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Mandado de segurança. Súmula 105. Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatiços. Súmula 202. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recursos. Súmula 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos. E tem a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. E tem b manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E c ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Precatórios. Súmula 114. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Súmula 311. Os atos de presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento do precatório não têm caráter jurisdicional. Sistema financeiro da habitação. Súmula 31. A aquisição pelo segurado de mais de um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. Súmula 327. Nas ações referentes ao sistema financeiro da habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação. Súmula 442. O artigo 6º e da Lei nº 4.380, de 1964, não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao sistema financeiro de habitação. Súmula 450. Nos contratos vinculados ao sistema financeiro de habitação, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. Súmula 454. Pactuada a correção monetária nos contratos do sistema financeiro de habitação, pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial, TR, a partir da vigência da Lei nº 8.177, de 1991. Súmula 473. O mutuário do sistema financeiro de habitação não pode ser compelido, constranger e forçar, a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 586. A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se exclusivamente aos contratos não vinculados ao sistema financeiro de habitação, SFH. Sistema Financeiro Nacional. Súmula 19. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. É Sistema Financeiro Nacional, galera. Súmula 23. O Banco Central do Brasil é parte legítima nas ações fundadas na Resolução 1154, de 1986. Súmula 28. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto, bem que já integrava o patrimônio do devedor. Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 79. Os bancos comerciais não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia. Súmula 92. A terceira, de boa fé, não é oponível à alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de Veículo Automotor. Súmula 176. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pelo Ambide CETIP. Súmula 179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula 271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe da ação específica contra o banco depositário. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. Súmula 286. A renegociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287. A taxa básica financeira, TBF, não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 288. A taxa de juros a longo prazo, TJLP, pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada a taxa do contrato. Súmula 295. A taxa referencial é indexador válido para contratos posteriores à Lei nº 8.177, de 1991, desde que pactuada. Súmula 296. Os juros remuneratórios, não acumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência. A taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 298. O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios moratórios e da multa contratual. Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN nº 3.518-2007, em 30 de abril de 2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início de um relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 565. A pactuação das tarifas de abertura de crédito, TAC, e de emissão de carnê, TEC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida a pena nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN nº 3.518-2007. Súmulas de Direito Administrativo, Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá? Direito Administrativo, Ações Previdenciárias. Artigo 170, Súmula 175. Descabe o depósito prévio nas ações recisórias propostas pelo INSS. Anistia Política, Súmula 624. É possível acumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559, de 2002. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Bens Públicos, Súmula 103. Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos ou administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Concurso Público, Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscitível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Conselhos profissionais. Súmula 120. O oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria. Súmula 275. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 413. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias. Desapropriação. Súmula 12. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula 56. Na desapropriação, para instituir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios, pela limitação de uso da propriedade. Súmula 67. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independentemente do decurso de prazo superior a um ano, entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Súmula 70. Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 113. Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da emissão na posse, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula 131. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. Súmula 141. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidos monetariamente. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória nº 1577, de 11 de 6 de 1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13 de 9 de 2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Súmula 514. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS, dos trabalhadores participantes do FGTS, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão. Súmula 571. A taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores calificados como avulsos. Súmula 578. Os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para a empresa água industrial ligada ao setor sucro-alcooleiro detêm a qualidade de rurícula, ensejando a isenção do FGTS desde a edição da Lei Complementar nº 11 de 1971 até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Súmula 646. Improbidade administrativa. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 651. Compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária. A perda da função pública. Infração de trânsito. Súmula 510. A liberação do veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Inscrição em cadastros restritivos. Súmula 615. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Prescrição. Súmula 512. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Súmula 611. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder dever de autotutela imposto à administração. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei nº 8.112, de 1990, iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro. Após decorridos 140 dias de interrupção. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, a lei nº 8.112, processo administrativo. Súmula 373. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 467. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 633. A Lei nº 9.784, de 1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, sem inexistente norma local e específica que regula a matéria. Improbidade administrativa. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Servidores públicos. Súmula 346. É vedada aos militares temporários para aquisição de estabilidade a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus de diferenças salariais decorrentes. Terrenos de marinha. Súmula 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmulas de Direito Civil. Súmulas do STJ de Direito Civil. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maior idade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 596. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando, no caso de impossibilidade total ou parcial, de seu cumprimento pelos pais. Bem de família. Súmula 449. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas à compensação e à repetibilidade. Contratos. Súmula 35. Incide correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio. Súmula 76. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em moro o devedor. Súmula 322. Para repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Súmula 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da medida. Súmula 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 529. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direto e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Súmula 530. Nos contratos bancários, a impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada de instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BAF 100, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na pólice. Súmula 538. As administradores de consórcios têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000. Medida provisória nº 1963-17-2000, reeditada como MP nº 2170-36-2001, desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodeco da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 610. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Súmula 616. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 632. Convenção de condomínio. Súmula 260. Convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos. Dano moral. Súmula 37. São acumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 370. Caracteriza dano moral à apresentação antecipada de cheque pré-datado. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo à indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo aos herdeiros da vítima a legitimidade ativa para juizar ou prosseguir a ação indenizatória. Direito autoral. Súmula 63. São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos hoteleiros deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento apurado em liquidação. Divórcio. Súmula 197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Hipoteca. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Investigação de paternidade. Súmula 277. Julgada procedente à investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção juristântica de paternidade. Locação. Súmula 214. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuniu. Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das befentorias e ao direito de retenção. Súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Possessória. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessora entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Prescrição. Súmula 101. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano. Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até o segurado tenha ciência da decisão. Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 537. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de 20 anos na vigência do Código Civil de 1916, na vigência do Código Civil de 2002. O prazo é de 5 anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de 3 anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu artigo 2028. Súmula 573. Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez para fins de contagem do prazo prescricional depende de lá do médico, exceto nos casos de invalidez permanente, notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na sua fase de instrução. Responsabilidade civil. Súmula 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extra-contratual. Súmula 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Súmula 132. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 145. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado, quando o incorrer em dolo ou culpa grave. Súmula 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 465. Súmula 465. Resalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo, sem a sua prévia comunicação. Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por furtuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 572. O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, CCF, não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Uso capião. Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. As súmulas de direito processual civil do STJ, ação acidentária. Súmula 89. A ação acidentária prescinde, dispensa, do exaurimento da via administrativa. Súmula 226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Ação de exibição de documentos. Súmula 389. A comprovação do pagamento do custo de serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em fase da sociedade anônima. Ação de prestação de contas. Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Súmula 477. A decadência do artigo 26 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimento sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Ação declaratória. Súmula 181. É admissível a ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Ação monitória. Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o juizamento da ação monitória. Súmula 282. Cabe citação por edital em ação monitória. Súmula 292. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Súmula 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Súmula 339. É cabível a ação monitória contra a fazenda pública. Súmula 384. Cabe a ação monitória para ver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal. A contar do dia seguinte à data da emissão estampada na carta. Súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal. A contar do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 531. Em ação monitória, fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Ação por complementação de ações de empresas de telefonia. Súmula 551. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admites a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo poderão ser objeto de cumprimento de sentença. Ação recisória. Súmula 401. O prazo decadencial da ação recisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Ações previdenciárias. Súmula 110. A isenção do pagamento de honorários advocatícios nas ações acidentárias é restrita ao segurado. Súmula 111. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Arbitragem. Súmula 485. A lei de arbitragem aplica seus contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. Assistência Judiciária. Súmula 481. Paz-jus ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos e demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Cabimento do recurso especial. Súmula 518. Para fins do artigo 105, inciso 3, alínea A, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação do denunciado de súmula. Citação. Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Súmula 429. A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. Competência. Súmula 1. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando acumulada com a de alimentos. Súmula 3. Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal. Súmula 10. Instalada a vara do trabalho, testa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas. Súmula 11. A presença da União ou de qualquer de seus entes na ação de usucapião especial não afasta a competência do foro da situação do imóvel. Súmula 15. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho. Galera, essa súmula é válida nos casos de ação proposta contra o INSS. Súmula 32. Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro. Ressalvada a aplicação do artigo 15, inciso 2 da Lei 5.010, de 1966. Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 34. Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa relativa à mensalidade escolar, cobrada por estabelecimento particular de ensino. Súmula 38. Compete à Justiça Estadual comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Súmula 41. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Súmula 42. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Súmula 55. O Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal. Súmula 58. Proposta à execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Súmula 66. Compete à Justiça Federal processar e julgar a execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Súmula 82. Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. Súmula 97. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente às vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. Súmula 137. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 161. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Súmula 170. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos trabalhista e estatutário, decidí-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente no juízo próprio. Súmula 173. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Súmula 177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Súmula 180. Na Lide Trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência verificado, na respectiva região, entre juiz estadual e juiz do trabalho. Súmula 206. A existência de vária privativa, instituída por lei estatual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Súmula 218. Súmula 218. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar a ação do servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. Súmula 225. Compete ao Tribunal Regional do Trabalho apreciar recurso contra a sentença proferida por órgão de primeiro grau da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude de incompetência. Artigo 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Súmula 236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho diversos. Súmula 238. A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel. Súmula 254. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual entre ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. Súmula 270. O protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca competência para a Justiça Federal. Súmula 324. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à Entidade Autárquica Federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 349. Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Súmula 363. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança juizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 365. A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, RFFSA, desloca competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido a que tenha sido proferida por juiz estadual. Súmula 367. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, não alcança os processos já sentenciados. Súmula 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 383. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Súmula 428. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma sessão judiciária. Súmula 480. O Juízo da Recuperação Judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Súmula 505. A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, REFER, é da Justiça Estadual. Súmula 561. Os conselhos regionais de farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter o profissional legalmente habilitado farmacêutico durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. Súmula 553. Nos casos de empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobas, requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juiz Estadual. Os autos devem ser remitidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção. Continência. Súmula 489. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Súmula 570. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino à distância aos estudantes. Decisão monocrática do relator. Súmula 568. O relator, monocraticamente, e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Dos prazos. Súmula 117. A inobservância do prazo de cinco dias entre a publicação de uma pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Dos recursos. Súmula 5. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula 13. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Súmula 83. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula 86. Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Súmula 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de precautionamento não tem caráter protelatório. Súmula 99. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Súmula 116. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 118. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Súmula 123. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Súmula 126. É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Súmula 158. Não se presta a justificar embargos de divergência ou dissídio com o acórdão de turma ou sessão que não mais tenha competência para a matéria neles versada. Súmula 168. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Súmula 182. É inviável o agravo do artigo 1021 do novo Código de Processo Civil, lei 13.105, o novo CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 203. Não cabe recurso especial contra a decisão proferida por acordo por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Súmula 223. A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de agravo. Súmula 315. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. Súmula 316. Cabem embargos de divergência contra a córdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. Súmula 318. Formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em aguir o vício da sentença ilíquida. Súmula 331. A apelação interposta contra a sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo. Súmula 420. Incabível em embargos de divergência discutir o valor de indenização por danos morais. Súmula 483. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Súmula 484. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Súmula 579. Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. Execução. Súmula 27. Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio. Súmula 46. A execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Súmula 84. É inadmissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse e de vinda do compromisso de compra e venda do imóvel, ainda que desprovido do registro. Súmula 134. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua ameação. Súmula 195. Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Súmula 196. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial com legitimidade para apresentação de embargos. Súmula 199. Na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro de habitação, nos termos da Lei nº 5.741, de 1971, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança. Súmula 205. A Lei nº 8.009, de 1990, aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Súmula 239. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula 268. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Súmula 289. É cabível a execução por título extrajudicial contra a fazenda pública. Súmula 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Súmula 317. É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente à apelação contra a sentença que julgue em procedentes os embargos. Súmula 319. O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Súmula 328. Na execução contra a instituição financeira, é penhorável o numerário disponível e excluídas as reservas bancárias mantidas no Banco Central. Súmula 364. O conceito de empenhorabilidade de bem de família abrange também um imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 375. O reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Súmula 410. A pré-intimação pessoal da pessoa ou do advogado ou do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 417. Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Súmula 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal vedada a atuação judicial de ofício. Súmula 478. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Súmula 486. É empenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com alocação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Súmula 487. Parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência. Execução fiscal. Súmula 559. Vamos lá, galera! Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º da Lei nº 6.830, de 1980. Súmula 121. Na execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente do dia e hora da realização do leilão. Súmula 128. Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação. Súmula 139. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor a execução fiscal para a cobrança de crédito relativo ao ITR. Súmula 523. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos dessa incumbência. Súmula 189. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 190. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça. Súmula 251. A meia ação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal, intercorrente. Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa, CDA, até a prolação de sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal. Vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem de lação probatória. Súmula 394. É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Súmula 400. O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025, de 1969, é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Súmula 406. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Súmula 409. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 451. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Súmula 497. Os créditos das autorquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Súmula 515. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Súmula 558. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG ou CNPJ da parte executada. Extinção do processo. Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Honorários advocatícios. Súmula 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Súmula 201. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Súmula 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Súmula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento da sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Interdito proibitório. Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para proteção de direito autoral. Legitimidade. Súmula 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Súmula 594. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência e eficiência da defensoria pública na comarca. Liquidação de sentença. Súmula 313. Em ação de indenização, procedente ou pedido, é necessária a constituição de capital ou calção fidejussória para garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Súmula 344. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Partes e Procuradores. Súmula 506. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. Processo cautelar. Súmula 482. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 308 do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e extinção do processo cautelar. Rezame necessário. Galera, a súmula 45. No reexame necessário, leia-se, atualmente, remessa necessária. É defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Súmula 253. O artigo 932, inciso 3 do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança, atualmente, remessa necessária. Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 490. A dispensa de remessa necessária quando o valor da condenação ou do direito contra o vetido for inferior. Galera, aqui observar o parágrafo 3º do artigo 496, que a gente já vai ler. Não se aplica a sentenças ilíquidas. Vamos ler aqui o artigo do CPC. Artigo 496, parágrafo 3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a, inciso 1, mil salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Inciso 3, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Sucumbência Súmula 326 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 462 Nas ações em que representa o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Caixa Econômica Federal, quando o sucumbente, não está isenta de reembolsar as custas antecipadas pela parte vencedora. Teoria da encampação Súmula 628 A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Segundo requisito Manifestação a respeito do mérito das informações prestadas E Terceiro requisito Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal Direito administrativo Ações previdenciárias Súmula 175 Descabe o depósito prévio nas ações recisoras propostas pelo INSS Anistia Política 624 É possível acumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei 10.559 de 2002 Súmula 647 São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decoentes de atos de perseguição política ou violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar Súmulas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça Super atualizadas Vamos lá galera Direito Penal Aplicação da Lei Penal Súmula 501 É cabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343 de 2006 Desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo na aplicação da Lei nº 6.368 Sendo vedada a combinação de leis Súmula 513 A Abulício Criminis Temporária Prevista na Lei nº 10.826 de 2003 Aplica-se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado Praticado somente até 23 de 10 de 2005 Corrupção de Menores Súmula 500 A configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal Crime Impossível Súmula 567 Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto Das penas Súmula 74 Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova de documento hábil Artigo 171 Súmula 171 Combinadas cumulativamente em lei especial penas privativas de liberdade e pecuniária é defeso a substituição da prisão por multa Súmula 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal Súmula 241 A incidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial Artigo 269 É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos se favoráveis às circunstâncias judiciais Súmula 440 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso dos que é o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito Súmula 442 É inadmissível a aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo Súmula 443 O aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes Súmula 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base Súmula 493 É inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto Súmula 511 É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva Súmula 527 O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinado ao delito praticado Súmula 528 Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional Súmula 545 A intenção de realizar o tráfico interestadual Súmula 607 A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso próprio Artigo 636 A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência Estatuto da criança e do adolescente Artigo 108 A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz Súmula 338 A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas Súmula 342 No procedimento para aplicação da medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente Súmula 492 O ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medidas socioeducativas de internação do adolescente Súmula 605 A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medidas socioeducativas em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida à idade de 21 anos Estupro de vulnerável Súmula 593 O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante e eventual consentimento da vítima para a prática do ato, para a experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente Execução penal Súmula 471 Súmula 471 Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464, de 2007, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional Súmula 520 O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscitível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional Súmula 526 O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde e dispensa do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato Súmula 534 Na prática de falta grave, não, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração Súmula 562 O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais Súmula 639 Prescrição Súmula 191 A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime Súmula 220 A reincidência não influi no prazo de prescrição da pretensão punitiva Súmula 415 O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena culminada Lei Maria da Penha Súmula 536 A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha Súmula 588 A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência grave ou ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos Súmula 589 É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas Súmula 600 Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha Não se exige a coabitação entre o autor e a vítima Progressão de regime prisional Súmula 491 É inadmissível a chamada progressão per salto de regime prisional Tipificação penal Súmula 17 Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva é por este absorvido Súmula 24 Aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima a entidade autárquica da Previdência Social A qualificadora do parágrafo 3º no artigo 171 do Código Penal Súmula 51 A punição do intermediador no jogo do bicho independe da identificação do apostador ou do banqueiro Súmula 73 A utilização do papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato Na competência da Justiça Estadual Súmula 96 O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida Súmula 552 A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica Ainda que em situação de alegada autodefesa Súmula 575 Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor A pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas No artigo 310 do Código Tributário Brasileiro Não, do Código de Trânsito Brasileiro Independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução de veículo Súmula 582 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça Ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada Sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada Violação de direito autoral Súmula 502 Presentes à materialidade e autoria A figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184 Parágrafo 2º do Código Penal A conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas Súmula 574 Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade É suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material E é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que o representem Crimes contra a administração pública Súmula 599 O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública Princípio da insignificância Súmula 606 Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência Que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472, de 1997 Fraude à licitação Súmula 645 O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem Com as súmulas do STJ que tratam sobre direito processual penal Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e vamos lá Direito Processual Penal Ação Penal Súmula 648 A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus Competência Súmula 48 Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque Súmula 53 Compete à justiça comum estadual processar e julgar cível acusado de prática de crime contra instituições militares e estaduais Súmula 59 Ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa Súmula 104 Compete à justiça estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e o uso de documento falso relativo ao estabelecimento particular de ensino Súmula 107 Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal Súmula 122 Compete à justiça federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando à regra do artigo 78, inciso 2, alineado CPP Súmula 140 Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima Súmula 147 Compete à justiça federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função Súmula 151 A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens Súmula 164 O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto no artigo 1 do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 2 de 67 Súmula 165 Compete à justiça federal processar e julgar crimes de falso testemunho cometido no processo trabalhista Súmula 200 O juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o lugar de onde o delito se consumou Súmula 208 Compete à justiça federal, TRF, processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeito à prestação de contas perante órgão federal Súmula 209 Compete à justiça estadual, leias Tribunal de Justiça, processar e julgar feito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal Súmula 244 Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheques sem provisão de fundos Galera, essa súmula está superada pelo parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal Súmula 546 A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao que foi apresentado ao órgão público Não importando a qualificação do órgão expedidor Constrangimento legal Súmula 21 Pronunciado ou réu, fica superada a alegação do constrangimento legal da prisão por excesso de prazo na instrução Súmula 52 Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo Súmula 64 Não constitui constrangimento legal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa Estatuto da Criança e do Adolescente Artigo 265 É necessária a uitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida sócio-educativa Intimação Súmula 273 Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado Investigação criminal Súmula 234 A participação de membro do Ministério Público na face investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia Legitimidade Súmula 521 A legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública Lei Maria da Penha Súmula 542 A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada Provas Súmula 455 A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código de Processo Penal deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo Recursos Súmula 347 O reconhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão Súmula 604 O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo ao recurso criminal interposto pelo Ministério Público Resposta preliminar Súmula 330 É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial Suspensão condicional do processo Súmula 243 O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em curso material Em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva Quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório ou seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano Súmula 337 É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime na procedência parcial da pretensão punitiva Representação processual Súmula 297 O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras Súmula 532 Constitui prática comercial abusiva ou envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor Configurando-se Súmula 63 É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil Plano de saúde Súmula 302 É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado Súmula 597 A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização do serviço de assistência médica Nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação Súmula 608 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, CDC, aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão Súmula 609 A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado Serviço de Proteção ao Crédito Súmula 323 A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução Súmula 359 Súmula 359 Súmula 359 Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito Serviços públicos Súmula 359 As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno Pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação As súmulas de direito ambiental do Superior Tribunal de Justiça Súmula 613 Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental Súmula 618 A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental Súmula 629 Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer, acumulada com a de indenizar Súmula 623 As obrigações ambientais possuem natureza próprio terrem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual E ou dos anteriores, a escolha do credor Súmula 652 A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização É de caráter solidário, mas de execução subsidiária Legitimidade do Ministério Público Súmula 601 O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores Ainda que decorrentes da prestação de serviço público Súmulas de direito empresarial do Superior Tribunal de Justiça Arrendamento Mercantil Súmula 293 A cobrança antecipada do valor residual garantido, VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil Súmula 369 No contrato de arrendamento mercantil, o leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa É necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em imora Súmula 564 No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro Quando a soma da importância antecipada é título de valor residual garantido, VRG Com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente O arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença Cabendo, porém, ser estipulado no contrato O prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados Contrato de participação financeira Súmula 371 Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica O valor patrimonial da ação VPA é apurado com base no balancete do mês da integralização Falência e concordata Súmula 25 Nas ações da lei de falências, o prazo para interposição de recurso conta-se da intimação da parte Súmula 29 No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado Súmula 36 A correção monetária integra o valor da restituição em caso de adiantamento de câmbio requerida em concordata ou falência Súmula 133 A restituição da importância adiantada à conta do contrato de câmbio independe de ter sido a antecipação efetuada nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata Súmula 248 Comprovada a prestação de serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência Súmula 264 É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva Súmula 307 A restituição de adiantamento de contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito Súmula 361 A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu Súmula 581 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou co-obrigados em geral por garantia cambial, real e fidejussória Marca comercial Súmula 143 Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial Sociedades empresariais Súmula 554 Na imposta de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão Títulos de crédito Súmula 16 A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária Súmula 26 O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário Súmula 60 É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante no exclusivo interesse deste Súmula 93 A legislação sobre cédulos de crédito rural, comercial ou industrial admite o pacto de capitalização de juros Súmula 258 A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou Súmula 475 Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido ou endossatório que recebe por endosso translativo o título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco Ficando ressalvado o seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas Súmula 476 O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar aos poderes de mandatário Súmulas de direito tributário do Superior Tribunal de Justiça Direito tributário, adicional ao frete para a renovação da marinha mercante Benefícios fiscais Súmula 640 O benefício fiscal que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, Integra, alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus Para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro Certidão negativa de débito na operação de drawback Súmula 569 Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro Seja apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback Compensação Súmula 212 Compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória Súmula 213 O mandado de segurança constitui a ação adequada para a declaração de direito à compensação tributária Súmula 460 É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte Súmula 461 O contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação ou em débito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado Súmula 464 A regra de imputação de pagamentos estabelecidos no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária Contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA Súmula 516 Súmula 461 Súmula 423 Súmula 436 Súmula 516 Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte É legítima recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa Súmula 516 É listo ao comerciante de ICMS decorrente de ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inudônia Súmula 516 Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Súmula 622 A notificação do auto de infração vai cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo esgotado o prazo concedido para a administração para o pagamento voluntário. Inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Denúncia espontânea Súmula 360 O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Depósito Súmula 112 O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Execução fiscal Súmula 560 A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, pressipõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios ao registro público para domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. Súmula 653 O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza a confissão extrajudicial do débito. Imposto de renda Súmula 125 O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. Súmula 136 O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Súmula 215 A indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. Súmula 262 Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Súmula 386 São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Súmula 447 Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Súmula 463 Incide o imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Súmula 498 Não incide o imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula 556 Na redação anterior, aquilo foi dado pela Lei nº 9.250, de 1995. Súmula 590 Constitui a crescimo patrimonial a atrair a incidência de imposto de renda em caso de liquidação de entidades de previdência privada, a quantia que couber a cada participante por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas. Súmula 598 É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Súmula 627 O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidida da enfermidade. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana Súmula 160 É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Súmula 397 O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 399 Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 614 O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos. Súmula 626 A incidência do IPTU sobre imóvel situada em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores Súmula 385 A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços Súmula 20 A mercadoria importada de país signatário do GAT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor, o similar nacional. Súmula 68 A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS. Súmula 95 A redução da alíquota de imposto sobre produtos industrializados ou de imposto de importação não implica redução do ICMS. Súmula 129 O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Súmula 135 O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. Súmula 155 O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. Súmula 163 O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Súmula 166 Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Súmula 198 Na importação de veículo por pessoa física destinado ao uso, incide ICMS. Súmula 237 Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Súmula 334 O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Súmula 350 O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Súmula 391 O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 395 O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Súmula 431 É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. Súmula 432 As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. Súmula 433 O produto semi-elaborado para fins de incidência de ICMS é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do artigo 1º da Lei Complementar nº 65, de 1991. Súmula 457 Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Súmula 649 Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Imposto sobre operações financeiras. Súmula 185 Nos depósitos judiciais não incide o imposto sobre OEF em operações financeiras. Imposto sobre produtos industrializados. Súmula 411 É devido à correção monetária ou acreditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência legítima do fisco. Súmula 494 O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS-PASEP. Súmula 495 A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito ao acreditamento de IPI. Imposto sobre serviços. Súmula 138 O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Súmula 156 A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Súmula 167 O fornecimento de concreto, porém preitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, e prestação de serviço sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Súmula 274 O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Súmula 424 É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 1968, e à Lei Complementar nº 56, de 1987. Súmula 524 No tocante à base de cálculo, ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, Devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Imunidade tributária Da Lei Complementar nº 70, de 1991, a Sociedade Civil de Prestação de Serviços Profissionais foi revogada pelo artigo 56 da Lei nº 9.430, de 1996. Princípio da Insignificância Súmula 583 O arquivamento provisório previsto no artigo 20 da Lei nº 10.522, de 2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou, por ela, cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional ou pelas Autarquias Federais. Programa de Recuperação Fiscal Súmula 355 É válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet Súmula 437 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500 mil para a operação pelo Refis pressupõe a homologação expressa do Comitê Gestor e a Constituição de Garantia por meio de arrolamento de bens. Repetição de Indébito Súmula 162 Na repetição de Indébito Tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Súmula 188 Os juros moratórios na repetição do Indébito Tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 523 A taxa de juros de mora em incidente na repetição do Indébito de Tributos Estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência de taxa selic em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices. Súmula 625 O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168 do Código Tributário Nacional, nem o da execução de título judicial contra a fazenda pública. Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte. Simples Súmula 425 A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador de serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Súmula 448 A opção pelo Simples de reestabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitido somente a partir de 24 de 10 de 2000, data de vigência da Lei nº 10.034 de 2000. As súmulas do STJ sobre Direito de Trânsito Multas de Trânsito Súmula 127 É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Súmula 312 No processo administrativo para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de atuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 434 O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Seguro obrigatório Súmula 246 O valor de seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 257 A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automatores de vias terrestres, o DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 405 A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. Súmula 246 Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 470 O Ministério Público tem legitimidade para pleitear em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício de segurado. Súmula 474 A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 540 Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor a escolher entre os foros do seu domicílio e do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 544 É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese do sinistro anterior a 16 de dezembro de 2008, data da entrada em vigor da medida provisória nº 451, de 2008. Súmula 580 A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei nº 6.194, de 1974, redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007, incide desde a data do evento danoso. Galera, é isso aí. Essas foram as súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau!